Boa tarde, rapaz e senhora para todos, canal Andando na Verdade. Eu venho falar sobre um assunto polêmico, né? Nós temos visto aí pela mídia, nós vemos aí exposições artísticas que dizem ser arte, mas que por trás disso nós vemos que tem as mãos do nosso adversário para tentar induzir as nossas crianças a irem por um caminho sem volta. Nós vemos aí a exposição ali no Rio Grande do Sul, nós vemos aqui em São Paulo aquela exposição artística ali no Museu de Arte Moderna de São Paulo onde tem percorrido as mídias aquela exposição daquele artista nu com aquela garotinha tocando, uma garotinha de aproximadamente 4 anos tocando naquele artista. Eu já falei sobre isso, mas eu volto a frisar novamente. Nós vemos ideologia de gênero que está aí na mídia, onde essas pessoas que defendem isso dizem que o ser humano, ele nasce sem sexo, é um espectro e depois quando começa a crescer ele vem escolher o sexo. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, não tem o terceiro sexo. Então nós temos que combater isso usando a palavra de Deus. Nós temos que usar a Bíblia para combater essas aberrações, essas coisas que têm surgido no mundo para tentar acabar com a família, acabar com o cerne da família. Então nós temos que combater e nós vamos combater isso usando o que? A Bíblia? Eu faço uma pergunta aqui, deixo uma pergunta aqui. O que a igreja tem feito? O que a igreja tem feito? O que os pastores têm feito a respeito disso? Será que realmente as pessoas têm se preocupado? Será que os pastores têm se preocupado? E têm ministrado sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo aqui no Brasil? Será que as nossas igrejas estão preocupadas com isso? Será que os nossos pastores estão preocupados com isso? Será que têm ensinado nos cultos de ensinamento, nas escolas bíblicas dominicais? Será que tem aberto espaço para seminários para tratar sobre esses assuntos? Porque isso está vindo como uma bola de neve e está vindo para a destruição da família. Se nós não se atentarmos a isso agora, com certeza o inimigo vai ganhar no campo de batalha. Então nós temos que estar preparados, buscar realmente revestimento do céu, entendimento do céu, buscar estar estudando a palavra de Deus mais e mais para combatermos tudo isso que está acontecendo. Isso só é a ponta do iceberg. A volta de Cristo está próxima. Nós vemos que Jesus disse que quando Ele viesse buscar a igreja, iria acontecer fatos terríveis sobre a terra. Rumores de guerra, guerra, fome, peste. Mas isso é só o princípio. É só o princípio. Então é só a ponta do iceberg. Nós vemos várias coisas acontecendo ao redor do mundo, anunciando que breve Jesus virá buscar a sua igreja. Mas a minha preocupação hoje é o que a igreja tem feito a respeito desses assuntos polêmicos que têm surgido na mídia. Será que realmente os nossos pastores têm falado sobre esses assuntos? Será que têm exposto esses assuntos, como eu já falei, em culto de ensinamento, em escola bíblica dominical, em seminários, abertos seminários para explicar sobre esses assuntos? Eu gostaria aqui de pedir, você que é pastor, você que é dirigente de igreja, busque informações e passe para a sua igreja, para que ela esteja acordada e não dormindo. Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.